Nesse episódio a gente vai falar sobre esporte e sobre disciplina e sobre treino e sobre talento e como você aplica isso nos negócios, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Você também vai ouvir relatos sobre como ter alta performance de verdade em tudo que você faz. Aproveita essa conversa profunda, interessante e diferente com o Joel Jota. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o Man in the Arena, um podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing e sobre diversos temas que interessam ao empreendedor. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que é ex-nadador, treinador, especialista, provavelmente o grande nome no Brasil em alta performance. Com vocês, Joel Jota. Bom ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, eu estou feliz de estar aqui, Miguel, porque te acompanho no Man in the Arena há uns oito anos. Você foi um dos primeiros podcasts que eu vi e ouvi e hoje poder estar aqui, pô, para mim é muito legal, cara. Que legal, prazer ter você aqui. E uma coisa curiosa, né, que a gente tem um amigo em comum e acho que foi um pouco antes de você realmente estourar, né, acho que foi início de 2019. Sim. Eu estou scrollando o Facebook e aí o Marcelo Toledo reposta um post de um cara que chama Joel Jota, né. Aí eu olho esse post e tal, eu falo, pô, esse negócio aqui faz sentido, tal, tal, tal. Aí eu clico no perfil lá e começo a olhar a parada toda. Aí eu falo, pô, esse cara é bom, esse cara, eu devia conhecer esse cara. Eu devia seguir esse cara, eu comecei a seguir, a gente começou a se falar, eu falei, pô, meu... É, início de 2019, né? É, início de 2019. Eu falei, por que eu não te conheço antes, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Por que que a gente, né, e aí por vários motivos aí a gente, né, você me chamou para participar do primeiro evento lá do Aragá. Sim. Que foi num formato diferente, tinha um monte de palestrante e tal, eu também não deu certo. Duas vezes não deu certo a agenda. Sim. Aí depois veio a pandemia e tudo mais e finalmente você está aqui. Pô, estou aqui no Man in the Arena. Na Arena, tá na Arena. Estou na Arena, que foi onde eu vi você com o Toledão. Isso. Você bateu do papo com ele e o Toledão é um amigo, pô, de, cara, uns 25 anos já. A gente competiu junto. Tem uns dias. Tem uns diazinhos aí. Tem uns diazinhos. Bom, primeira coisa, e assim, até vou explicar aqui para você como que funciona isso, é o seguinte. Eu trabalho com várias coisas além do Man in the Arena, né? Eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria em pecuária de corte, em gestão do agro. Estou lançando um negócio de marketing para o Agro agora e faço esse projeto. E o meu objetivo aqui é muito específico. É ter conversas extremamente ricas e profundas com pessoas que eu admiro e tenho interesse de conhecer e conversar mais. Certo. E sendo divertido fazer isso aqui e sendo interessante fazer isso aqui vai ser interessante para quem está assistindo. A minha base é se é legal para fazer, é legal para assistir. Eu não tenho também um briefing completo de coisas. Eu tenho temas de coisas que eu quero falar porque eu acredito que a melhor conversa é a pergunta depois da pergunta e a resposta depois da pergunta, da resposta e da pergunta. Então é daí que a conversa fica mais legal, né? Certo. E uma das coisas que eu tenho para falar com você é sobre disciplina. Eu não sou um cara disciplinado. Acho que eu já fui bem mais disciplinado em alguns momentos. Estou em um colégio super rígido no Rio de Janeiro, no São Bento, que é um dos melhores colégios do Brasil e tal. E depois menos e tal. E você é um cara super disciplinado, né? O cara dá 5, 5 da manhã, real e tal, toca o telefone, água e levanta, né? Tem umas paradas. Como que... O que você conhece que efetivamente funciona para transformar indisciplinados em disciplinados que são claramente indisciplinados, mas querem... Não é na força bruta, contra a vontade, mas tipo o Miguel, né? Não é disciplinado, quer ser e não conseguiu ainda ser. Você sabe, Miguel, que essa é uma pergunta que eu respondo para caramba, mas ela não é fácil. Talvez tenha gente que fale assim... Pô, Joel, explica sobre disciplina aí, deve ser mais fácil para você. É difícil? É difícil? Ah, para você é difícil disciplinar? É difícil explicar. Porque disciplina para mim não é uma estratégia, nem uma tática. Não é uma técnica. Disciplina para mim é uma filosofia de vida. Tá bom. Eu não consigo imaginar os meus projetos sem isso. E aí eu procuro encontrar caminhos para explicar de uma maneira, vamos dizer assim, didática, simples, aplicável, pedagógica, vamos dizer assim. Porque eu não lembro da minha vida sem isso. Sim, exato. Você não é o gordo que ficou magro. Você sempre foi magro. Eu sempre fui magro. Eu vivi, desde que eu sou menino, todo dia fazendo uma coisa, aquela coisa. Mas eu vou procurar te responder assim, no detalhinho. Tem uma coisa que faz a gente ser disciplinado. Sem dúvida. Para o disciplinado e para o disciplinado. Não é um objetivo. Porque tem gente que fala, pô, é ter um objetivo. Eu vejo pessoas com objetivo e mesmo assim não são disciplinadas. Mas é um objetivo potente. Ele tem que ser potente. Porque se ele não for poderoso e potente, as coisas vão ficar difíceis. Por exemplo, eu sou o cara que acorda às 5 da manhã. Eu não curto acordar 5 da manhã. E não é para um motivinho legal e tal. É porque eu não posso acordar. Sabe qual é a verdade? É que eu não posso acordar às 6. Olha que louco. Porque tem muita coisa para acontecer. Tem, cara. Eu tenho um filho de 2 anos. Eu tenho uma esposa grávida. E eu tenho um Ironman que eu disse que eu vou fazer. Comprometeu publicamente. Sacou? Então, você vai fazer o Ironman, Joel? Vai. E o Ironman é fazer em que nível? Por exemplo, eu já corri uma maratona. Eu vou terminar. Eu não me chamo de maratonista. Eu falo o cara que já terminou uma maratona. Eu fiz em 5 horas e 18. Tem caras que falam que mais de 4 horas não é maratona. Eu já conheci um cara que é mais de 3 horas não é maratona. Pô, eu fiz com 5 e mais em tanto. Para mim e você. Mas eles me deram a medalha igual. Para mim você é maratonista. Eu fiz uma. Você fez uma. Eu vou terminar a prova. Só que, pô. Meu irmão já começou a correr comigo. Já fez acho que 20 maratonas. Umas 10 fora do Brasil. Olha aí. E já fez uns 3 Ironman. Entendeu? Então você sabe como é que é. É, pô. Eu fiz a maratona. Difícil pra caramba fazer a maratona. Só que no Ironman você faz um monte de coisa antes de começar a maratona. Você fez umas 4 maratonas antes de começar a maratona. Entendeu? Exato. Então eu tenho que acordar cedo porque eu falei que ia fazer aquilo lá. Só que eu tenho um filho de 2 anos. Ele acorda 6 e meia. O mundo começa a girar. O mundo começa a girar. E quando ele acorda... Ele acorda. Ele acorda, cara. E minha esposa tá grávida e ela precisa de mim. Então eu... 5 horas eu tenho que estar na bike. Pra treinar uma hora e meia. E aí eu treino uma hora e meia. Depois eu vejo meu filho, aquele negócio todo. Pô, eu queria fazer a partir da manhã toda. Sou empresário. Eu posso fazer. É, eu sou empresário. Eu posso fazer. Mas também sou pai. Mas também sou marido. Também... Não é assim. Então a disciplina... O Mike Tyson, ele diz assim. A disciplina é aquilo que você faz quando você não quer fazer. Eu não quero fazer. Mas é sobre querer. É sobre responsa. Responsabilidade. Faz quando você não quer fazer. Gostei disso. Estou me lembrando de um cara que eu considero muito assim. Que é um dos criadores da PNL nos Estados Unidos. Chama Robert Jutes. Convivi com ele um tempo. Quase dois anos. De um grupo que eu participava nos Estados Unidos. E ele falou uma vez uma coisa que é... Eu tinha muita restrição à palavra disciplina. Tá. E aí ele falou um dia lá. Não, disciplina é muito simples. É você ser discípulo de alguma coisa. E aí eu estou lembrando exatamente do seu objetivo potente. Pô, eu não vou ter disciplina com objetivos não potentes. Sim. Mas se é uma parada que eu efetivamente quero. Tipo, você falou do Iron Man como uma coisa... Sim. Valiosa, importante, desejável. Não é uma coisa... Ah, é legal fazer. Não, eu vou fazer essa parada. Vou, né? Sim. Então tem o objetivo potente. Você é discípulo do seu objetivo potente, né? Que legal esse processo. Você fez uma mentoria. Eu acho que está entregando ainda, né? A mentoria de sábado. Sim. Que eu quase fiz a mentoria. Porque... Não, eu tinha acertado de fazer, mas... Eu ia fazer com os meus filhos. Por dica da Paula Abreu. Que ela fez com os filhos, né? E aí ela me avisou e tal. Eu falei, cara, é legal. Eu estava lá no dia do seu evento. Estava na casa dela. Ela estava assistindo o seu evento. O dia que você abriu as inscrições do negócio. E eu falei, pô, vou fazer com os meus filhos e tal. Só que no sábado que começava, foi a semana que eu peguei o Covid. Aí eu estava longe deles e tal. Falei, ah, pô, não vai dar para fazer. Sim. Deixar para fazer na próxima. Mas ela... Mas até porque é uma coisa que... Esse negócio de treinar e de fazer exercício e tudo mais. Também é uma coisa para dar exemplo para os meus filhos. Legal. De coisas que... Eu tenho filhos mais velhos que os seus, né? Tipo, eu tenho 13, 11 e 6. Tá. Eles nunca tinham visto nada que eu era ruim e fiquei bom. Tudo que eles venham fazendo... Parece que eu já nasci sendo bom naquilo. Performance. Porque, tipo, quando eles nasceram, eu já fazia aquilo, né? Sim. Então, é um exemplo de começar do zero. Comecei a fazer o Wake o ano passado, o Wake Surf. Foi muito interessante também porque eu documentei as dezenas e dezenas de quedas e fracassos para mostrar para eles, né? Sim. E eles davam risada, então. E esse... E esse é um processo interessante de... E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu conheci você, através do Marcelo, é um dos livros que eu mais gostei de ler, que eu recomendo para caramba, é o Relentless, do Tim Grover, que é o treinador do Michael Jordan lá. Sim. E esse livro, o cara fala sobre, tipo, pô, ele é um treinador casca grossa, né? Que o Michael Jordan não gosta dele porque o Tim Grover fazia o Michael Jordan fazer o que ele precisava fazer no dia que ele não queria, né? E ele fala muito sobre isso no livro. E aí eu falava, pô, eu preciso de um treinador que seja mau, né? Que seja durão e tal. E até é curioso que eu tenho... Hoje eu treino funcional com personal via Zoom, cinco vezes por semana, com um cara que é aluno seu, o Dred. É. E foi muito... Está sendo muito bom. Estou desde dezembro fazendo isso e me formando nesse aspecto. Mas fala mais sobre disciplina, sobre o que você usa para fazer todo dia, mesmo quando você não quer. Tá. Por exemplo, uma coisa, eu não dependo da motivação. Porque a motivação é um estado emocional. E ela não é confiável. É óbvio, né? Uma pessoa motivada, caramba. Vale por duas. Pô, você está motivado é muito legal. Mas quando você não está motivado? Você não garante a entrega, né? Da motivação, né? Não dá para você garantir que está todo dia ali, né? Então, eu não dependo dela. Esse é um ponto. A segunda coisa, eu tenho o que eu chamo de princípios da... Ou melhor, princípio da inevitabilidade. Eu deixo as coisas... Os bons hábitos eu deixo próximo de mim. E os hábitos ruins eu deixo longe de mim. Tipo, deixar a roupa de corrida pronta para você vestir. Tudo perto. A academia na minha casa. O meu escritório na minha casa. Eu tenho... Minha academia está pronta para tudo. Para correr, para pedalar, para fazer treinamento funcional. Para alongação não tem piscina, mas no meu condomínio tem piscina. A minha casa tem piscina. Então, eu deixo tudo perto ali para mim. Terceira coisa, eu faço acordo, cara. Eu faço acordo com a minha família. Minha esposa, a Lalas. Não dá para fazer a Ironman sem o teu apoio. Não dá. Sim. Não dá para fazer sem o seu apoio. Da lá, tá bom. Então, vamos organizar, vamos. Aqui eu posso, aqui dá, aqui dá para fazer sentido. Você construiu um plano junto. Eu construí um plano junto. E aí, então, eu tenho essas questões. E aí, eu jogo um jogo que eu chamo de verdadeiro jogo dos campeões, Miguel. O verdadeiro jogo dos campeões. Qual é? É o jogo do progresso. O verdadeiro jogo dos campeões é progredir um pouco. E a somatória desses progressos exige um negócio chamado paciência. Agora, tem uma coisa que eu quero te falar sobre o Ironman. Eu fui um nadador muito bom. E tive muitos resultados maravilhosos. Campeão nacional, recordista nacional, estadual várias vezes. E eu nadava prova de curta distância. 22 segundos era minha prova. Eu estava assim. Papapum. Você é especialista em curta distância. Eu sou um cara de explosão. E aí, eu me enfiei numa prova de... É o oposto. É o oposto. Endurance. Aí, você vai falar assim, cara, por quê? Dois motivos. Primeiro, que eu estou testando todas as coisas que eu ensino em mim. Ah, sim. Segundo, que eu quero mostrar que o ambiente é capaz de mudar um resultado. Ou seja, eu sou um cara de contração rápida, vamos dizer assim. Eu sou um cara explosivo, mas eu vou me transformar num cara do Endurance. Só que o terceiro ponto, talvez o mais importante, é porque eu estou num momento da minha carreira, do meu negócio, que exige visão de longo prazo. Ah, sim. Então, eu pluguei um estilo de vida de longo prazo para me ajudar a ter longo prazo também nos meus negócios. E aí, ficou tudo alinhado, sabe? Eu estou num negócio, eu semeando para caramba os negócios com uma visão de equity, uma visão de valuation, uma visão de longo prazo, uma visão de partnership, uma visão de growth, uma visão de não tirar dividendos, uma visão de, cara, construção disciplinada dia a dia. Eu falei, eu preciso plugar um negócio de comer bacana, de mudar o teu corpo e de ir treinando e aquele negócio. E aí, aquilo ficou alinhado. Porque eu acredito que se eu faço uma coisa de um jeito, todas as outras tendem a ser desse jeito. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tem um cara chamado Charles Duhigg, que ele escreveu O Poder do Hábito. Sim. E ele fala sobre o hábito angular. Você muda uma coisa, várias outras mudam. Você muda uma coisa... É o efeito dominal que naquele livro, a única coisa também, o Jay Papazan fala, né? Você muda uma coisa positiva, várias outras coisas mudam junto. Por exemplo, toda semana eu dou um nome para a minha semana. E eu vou lá no Instagram... Uma palavra no Instagram. Qual a palavra da semana e tal. Por quê? Porque domingo eu sento para ver minha semana. Eu olho minha agenda, eu falo, Puta, tem isso, 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 isso. O que eu quero dessa semana? É o meu big win. Tem que ter um big win. Aí eu falo, eu quero isso essa semana. Aí eu falo, então tem que ter uma palavra. Aí eu vou lá. Os caras, foco, disciplina. A palavra dessa semana especificamente que a gente está gravando é 5 a.m. 5 a.m. 5 da manhã. Eu levantar todos os dias, aí 5 da manhã, eu sei que tudo vai dar certo. Mas você me mandou mensagem ontem, 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 meia-noite. Então você dorme meia-noite e acorda às 5 todo dia? Porque acordar às 5 não é problema. O problema não é dormir uma da manhã. Eu durmo 10 horas, 10 horas eu estou dormindo. É que quando eu te mandei a mensagem eu estava num evento e cheguei do evento. E dormi menos. Um dia diferente. Que é assim, muito, muito raro, tá? 9 e meia da noite eu estou descendo já. Descendo assim, já estou desligando tudo. E aí, cara, pô, dá para acordar às 5 horas? Eu durmo 10? 10 da noite, 10 e 4, hein? Cara, se eu quiser dar uma forçadinha na barra, assim, amor, vamos ver um filme, uma série, 10 e 40, eu já vou dormir. E aí, pô, eu sou um cara, não bebo, não fumo, nunca fumei. Não bebo, não bebo refrigerante. Não bebo, assim, nem por mal cozinhar, nada. Então como bem, durmo bem, cabeça boa, tenho recuperação legal. Então tudo ajuda, tudo ajuda, né? Tem mais tempo. Pô, tem mais tempo. E aí, olha só como é que é a minha rotina. Eu acordo... Tem um amigo meu que falava isso, um conhecido meu. Ah, esse cara não vai para balada, não vai para bagunça. Esse cara tem 30% mais tempo que eu. Tem que ter muito mais sucesso mesmo. E eu treino e todo dia eu leio. De manhã. Todo dia. Aí eu, imagina, treinei, fiz minha rotina de treino. Aí eu tenho minha rotina, que eu chamo de rotina de entrada, com treino, banho gelado, banho de contraste, aquele negócio. Leio. Cara, quando é 7 da manhã, 7 da manhã, meu filho está levantando, acordando. Eu já treinei, já tomei banho gelado, já li, já escrevi. É 7 da manhã, cara. Tipo, o dia está ganho. Está ganho. 1 a 0. A sensação boa para caramba. Só que eu não sou o cara que vota em meia-noite. Sim, está tudo bem. E aí, entendeu? Claro. O cara acha que, por exemplo... O cara vai sair às 5 da manhã e fizer tudo isso até meia-noite, não é endurance, é sprint. É sprint. Você não vai dar conta de fazer 10 anos isso. Não dá. É isso aí. Aí, por exemplo, existem pesquisas comprovadas que o Power Nap aumenta a performance. Eu faço. Você faz? Eu faço Power Nap. Você perguntou hoje no... 20 minutos. Ajuda. Com o Expresso antes? Com o Expresso antes. Sim. Entendeu? Tem ferries na veia. É, tem ferries na veia. Ajuda, contribui. Pô, João, como é que faz para... Você não tem sono na tarde? O cara fala, eu dou uma cochilada. Eu tenho um metodo... É que não pode... E tem que ser 20 minutos. 20 minutos. Se for 40 minutos... Fica no bode. Você depois não levanta. E aí tem um amigo americano que ele... Que ele... O cara é mais velho, assim. Ele... Eu perguntei para ele, você cochila depois do almoço? Ele falou assim, claro. Por quê? O jeito de fazer um dia vira dois? Porque o cara, você tipo, dá uma... Acorda duas vezes, né? É, acorda duas vezes. Então, tipo... Então, são coisas que... Talvez a pessoa pense que eu sou um homem de ferro, né? Vou dormir meia noite, acordo cinco horas. O dia inteiro... Mas você está se fazendo de ferro, né? Estou me fazendo. Tipo, uma das frases do Joel é... Sim. Transforme o seu corpo num tanque de guerra. Cara, que eu sou um frasista... É, então. Isso é um dos temas que eu quero... Eu sou um frasista, cara. Falar com você. Como é que você... Como é o seu processo de criar as frases do Joel? Não crio. Porque eu vou imaginar... Eu não crio. Deixa eu descrever como eu acho que é. Tá. Você vive e fala, interage com as pessoas. E você fala um monte de coisa. Sim. E aí, de vez em quando, você fala uma coisa e o nego faz... Aí você presta atenção se aquilo deu um clique na pessoa. Isso. E aí você começa... Aí você fala... Ah, tipo o cara de stand-up, né? O cara conta uma piada, se a galera riu e fala... Aí reagiu, eu pego. Essa piada é boa. É. E aí você conta a piada de novo e se ela se validar com o tempo, ela entra no seu repertório de... Vamos dizer assim, de piadas. No seu caso, de frases. Isso. Você tem várias frases. Tem uma lá da batata frita, né? Tem. Essa é muito boa. Então, eu não sou um cara que crio. Ela nasce e eu registro e aí eu percebo a reação. 90% do tempo eu percebo a reação. Então, por exemplo, todos os meus vídeos virais foram vídeos que... Aconteceu. Então, se eu quiser amanhã criar um vídeo viral, não vai ser assim. Amanhã eu vou criar um vídeo viral. Não é assim. O jeito de fazer um vídeo viral é gravar duas horas falando N coisas. Não, eu tenho que me expor a uma situação que tire de mim o vídeo. Então, a gente vai fazer isso aqui hoje. Tá. Fica tranquilo. Tá. Já estão no processo. A situação tira. Isso tá claro já pra mim. Sim. Esse é... E aí você foi catalogando e criando essas frases. Isso também aconteceu comigo. Tem as expressões minhas, por exemplo, que é coisa bem do agro, de fazenda, que é o pecuarista carregador de arruela. Que é o cara que faz coisas de pequeno valor e fica o dia inteiro correndo atrás e tal. Tá. Tipo, isso virou uma expressão do meio. Pra você não faz sentido nenhum isso. Sim. E não tem problema, porque é realmente uma... Muito específico. Uma piada interna. Tipo, uma coisa de... Deve ter termos do Iron Man que só quem faz Iron Man que acha graça e entende e pode conversar horas sobre aquilo. Ó, tem assim ó, tem dois tipos de ciclistas. O que já caiu e o que vai cair. É muito interno. É isso interno. Até isso eu entendi. É verdade. Eu já caí. Então é semi-interno. Eu já caí de bike. Uma vez um cara chegou pra mim, o Caio Carneiro. Ô, Joãozão, você já caiu? Aí eu falei, não, não caí. Então... Uma hora você caiu. Aí eu caí. É. E uma das coisas curiosas também aqui, que eu coloquei de coisa pra gente falar, é... Você... Quando eu te conheci, início de 2019, você devia ter 60 mil seguidores no Instagram. Uma coisa assim. Comecinho? É, comecinho. Você não tinha 100 mil. No comecinho tinha... Se for em janeiro, tinha 28. Olha só, 2019. É. E... Cara, o seu conteúdo era bom. Tipo, era... Eu te conheci no início de 2019, em algum momento, sei lá, fevereiro. Na minha cabeça, eram 60 mil. Tá. Fevereiro? É. É, deve ter sido isso aí. É. Mas pode ser mais ou menos, ou pode ser... Era um conteúdo bom. Interessante. O ponto que eu comecei a seguir, te mandei mensagem. Tipo, se eu tivesse achado legal, eu não teria feito essa interação. Era uma coisa muito boa. E aí, você deu um... Em algum momento, você deu um salto. Tem uma conversa sua no Epicentro do ano passado com o Jordão, que tá muito interessante. E tá curioso aquele vídeo. Não sei se você viu ele depois. Assiste ele hoje. Qual que é o vídeo? É o que eu tô no palco? Não, é no evento online do ano passado do Epicentro. Eu não vi esse vídeo ainda. Assiste de novo. Que engraçado. O Jordão é uma figura, né? Figuraça. É. E tá engraçado. Ah, mas você vai... Você vai tirar insight do vídeo. Eu tirei muitos insights daquele vídeo. Tá onde? No YouTube? Tá no YouTube. Tá. Porque você tá super vulnerável ali. Tá. E assim, super... Tipo, guarda baixa. Sim. E conversando sobre isso, assim, né? E de lá pra cá, você só segue crescendo. Ao mesmo tempo, assim, que pra mim a métrica mais surreal que eu já vi até hoje é alguém que tem 100 mil seguidores no Instagram, colocar 8 mil pessoas ao vivo. Tipo, 8% da base de seguidores estava ao vivo com você num horário, né? Sim. Mas o que que... Porque eu vejo que tem alguma coisa de posicionamento, alguma coisa de você, de alguma forma, acertar a linguagem. O que que foi que... O que que foi o ponto de inflexão? Claro que tem uma preparação. Eu não tô querendo olhar o dia que você ganha uma medalha. Tá. Mas que você vem ganhando, vamos dizer assim, né? Tipo, se você olhar de exposição, de tração, de audiência, você tá numa curva muito interessante e positiva. Sim. Mas em algum momento, essa curva virou. Sim. O que que foi o antes da virada ou a virada que você considera que fez? Tá. É uma combinação de coisas, tá? Timing. Eu sou um cara... Eu reconheço... Eu tenho sensibilidade a timing. Sempre tive na minha vida. Inovação. Que foi quando eu crio o desafio de 21 dias, 5 e 6 da manhã. O mercado não sabia o que que era isso. O que que é desafio? O que que são lives 21 dias seguidos? O contexto... Eu apareço na praia, no meio do mar, falando... Então, você imagina o contexto. Cara, quem é esse cara no mar, falando, 5 e meia da manhã, com uma live bombada. O que que é desafio? E um efeito shareable. Eu fui muito compartilhado. Ah, é? Porque eu fui o primeiro cara a ser frasista mesmo, consistente na internet. Frase, pá, frase, 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 frase. E o sucesso é treinável. O campeão nasce pronto. Precisa acelerar, basta não parar. O campeão mediando com muito foco. Eu fui colocando frase. A iniciativa é a faisca do talento. E foi pegando. Foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando. E aí, juntou. Só que teve uma coisa, Miguel, que fazia também... Tá bom, isso, isso, beleza. Efeito comunidade. Terminologia própria. Batata frita, groselha, chinela vai cantar. Não é matar a cobra e mostrar o pau. É matar a cobra e mostrar a cobra morta. Então, é uma terminologia. Eu usava muita... Eu uso muita metáfora. Eu uso muita alegoria. Eu pego... Eu faço muitas analogias. Então... E... Pegar um inimigo comum e atacar com força, cara. Mas qual que é o seu inimigo comum? Preguiça. A preguiça. E a irresponsabilidade. Eu ataco forte, cara. Preguiça e irresponsabilidade. Muito forte. Mas mais a preguiça. Mais a preguiça. Porque a irresponsabilidade... Preguiça parece que é uma coisa externa a você, né? Sim. E a irresponsabilidade fica mais clara que é você mesmo. Eu quero falar... É só preguiça. Então, cara. Tipo... Eu ataquei na preguiça. E eu ataco na preguiça. Forte, 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 forte. Então, você junta uma coisa nova. Que o mercado... Que isso? Você... Como assim, cara? Como assim? Eu lembro que você falava assim... O que você está fazendo aí? Por quê? Eu lembro disso. Me explica. Qual é a mecânica? Não faz assim. Porque uma coisa é tipo botar 8 mil pessoas na live. Mas você tem 100 mil seguidores e botou 8 mil na live? 5 da manhã? É. Você está fazendo? É. Tem alguma coisa... Tipo, quem não é burro, quem faz conta... É. Tipo, esse cara está mandando muito bem. Né? É. E ali eu consegui o respeito de muitas pessoas, né? Tipo, o mercado falou... Pô, cara. Que isso? Aí a gente foi fazendo, foi crescendo, foi fazendo, foi acontecendo. Então, eu fui um cara que... E um cara que mostra... Ah, tem uma coisa também que a audiência diz pra mim que gosta. É que eu falo de uma coisa mostrando aquela coisa. Tipo, o que assim? Tipo assim, eu falo sobre resistência mostrando, força mostrando. Tô na praia, tô correndo, tô na bike. Eu não tô com o celular assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem que ter disciplina, tá, tá, tá. Não é assim que funciona. É eu me lascando. E depois que eu me lasco... Cair da bike foi uma droga, mas foi um presente. Cara, aquilo ali foi muito louco. Como assim, Joss? O senhor caiu, que se quebrou, levantou e vai de novo. Cara, isso é isso mesmo, né? Eu falei... Putz, o senhor... Real deal. Total. E aí o mercado falou... Que isso, né? Tanque de guerra. Transforma só como tanque de guerra. E tudo isso... Cara, eu falei assim... Aquilo não tava pronto. Tinha roteiro. Eu falei... Eu tava correndo, um amigo meu me filmando. Falei... Liga. E eu comecei... Precissão! Aí sai... E aí vai saindo tanque de guerra. Qual a relação que eu tive na minha vida com o tanque de guerra? Nenhuma. Nenhuma. A gente nem sabe o que é tanque de guerra. Nenhuma. Metáforas de guerra, elas são fracas. Fracas. Porque a gente não foi pra guerra, né? E aí eu criei... Cara, você tem que ser um tanque de guerra. As pessoas me chamam tanque de guerra. Tem cara que chama... E aí, tanque? Eu não falo mais essa expressão. Mas ficou pra algumas pessoas. Tanque de guerra, groselha, chinela... Eu tenho um lance com boné. Porque assim, ó... O do boné eu não sei. Mas o do tanque de guerra, pra mim, é uma coisa muito... Eu tenho muita clareza de que... Tipo... Hoje eu tô na melhor forma física da minha vida. Aham. Mas tô mais gordo do que eu gostaria. Ok. Então... E aí... N coisa. Foi na fazenda do meu pai, em fevereiro. Montei num cavalo arisco. E o meu core tava forte. Foi mega tranquilo. Eu subi suave. Sim. Montei no cavalo. Ele começou a se mexer, querendo meio que... Sabe? Eu tava firme nele. Perna... Você segura. E assim, o seu batimento cardíaco... É... Sincroniza com o cavalo. O cavalo pula porque você fica nervoso. Sim. E aí ele acelera o coração pra fazer rapor com você. Sim. Sem saber. Olha que legal. E aí ele fica mais nervoso ainda e ele pula e te derruba. Olha. E ao mesmo tempo, se eu tô firme ou forte, eu seguro a perna nele e ele me sente... Eu também tô firme, eu não caio. Sim. Então eu me senti super bem, mas eu tenho essa coisa de que tô longe de estar do jeito que eu quero, mas eu sei que corpo forte e cabeça forte. É isso aí. Não tem a menor dúvida, né? É isso aí. E você é uma pessoa que tá trazendo esse conceito pro Brasil. Sim. Num mundo que tem cada vez mais gordo, cada vez mais obeso, em que as pessoas tendem a justificar e a explicar. Não, sinta-se bem, não se sente mal por você ser obeso, não sei o quê. Porque obeso... Não, obesidade é uma doença, cacete. É. Né? Sim. O Covid tá aí pra mostrar isso, né? É isso aí. Porque quem tem obesidade, tá muito mais arriscado de ter tudo. Tá mais arriscado. Então... É, como é que... Como é que... Porque assim... E você tem uma coisa de... E você dá a pancada, mas você também é tipo, é o cara gente boa e tal. Como é que você... Como é que é esse tempero da pimenta, da chinela e do abraço? Eu sou o cara da chinela no comportamento, mas eu sou o abraço na identidade. Como assim? Eu não ataco a identidade das pessoas. Eu não conheço as pessoas. Eu ataco o comportamento delas. E elas acham que elas percebem. Eu falo, pô cara, para de ser preguiçoso. Para com essa preguiça. Você é inteligente, mas essa preguiça tá te matando. Então fica, é, pô, caramba. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, você tá pagando... Por exemplo, tem uma coisa que eu pego assim na preguiça. Você já parou pra perceber que você paga cursos de finanças pra te falar uma coisa que é ridiculamente simples, depois de 200 páginas, você tem que ser econômico? Não precisa ler esse livro. Mas se é preguiçoso, é preciso ler essa merda aí. Aí o cara fala, caraca. Pois é, tá louco. Aí o cara pira. Fala, é só preguiça. Você acha que é falta de conhecimento? Aí eu vou nos cursos. Galera, é o seguinte, se vocês não aprenderem nada hoje, nada, nada, zero, 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 nada, absolutamente nada. Mas se forem só disciplinados e uma coisa que vocês já sabem fazer, vocês vão dar resultado. Então o problema aqui não é conhecimento. Você veio aqui buscar conhecimento, na verdade é um comportamento. Eu vou pegando isso. Então eu ataco, eu sou duro no problema. Mas eu sou sutil com a personalidade da pessoa. Você cuida da pessoa, ataca o problema, mas é amigável com a pessoa. Por exemplo, eu tô na live, tá bombando e eu falo assim, eu tô te falando isso porque eu gosto de você. Quando você aperta o botão pra me seguir, você me dá um voto de confiança. Eu não vou te ficar falando... Groselha. Isso aqui é groselha, isso aqui é delírio, isso aqui é loucura. Presta atenção, quem deveria te falar isso é teu pai, tua mãe. Mas imagina, ô Miguel. 25 mil pessoas na live ouvindo isso. Quem deveria estar te falando isso era teu pai. E outra, eu não sou teu pai. O cara pira, o cara fala... Mano, você tá falando pra mim. Sim, eu tô falando pra você. Você deve estar pensando, tem alguma coisa errada com a minha vida. Lógico que tem alguma coisa errada com a tua vida. Eu tô tipo... Os caras, pô, o Joel fala. Lógico que eu falo. Você tá com 40 anos de idade e ainda não tem prosperidade financeira, alguma merda você fez na tua vida, cara. Alguma merda você fez, porque é muito tempo pra você não ter acumulado nada. O cara... Os caras ficam lá, teitando e tal. Mas essa é a verdade. Alguma merda você fez na sua vida, mas você não é um merda. Interessante isso. Você tá falando isso, eu tô lembrando do prefácio do Nigro no seu livro. Que ele fala uma parada dessa, né? Prefácio é o Tiagão, né? É. É o Tiago. Que ele me chamou de desperdício. É. Cara, sabe qual que é a história mesmo? Não foi o que ele disse. Porque ele deve estar alisado ainda, né? Não foi o que ele disse. Não. Foi pra quem ele disse. Como assim? Ele disse pra mim, cara. Eu sei o que eu faço com uma mensagem dessa. Eu transformo ela. Você não desperdiça um recado poderoso. Cara, eu fiquei puto, Miguel. Transtornado. Só que eu não desconto nas pessoas. Isso não é a primeira vez. O Tiago foi mais um na minha vida. O meu treinador me dava uns esporros desse. Na USP, quando eu fiz meu mestrado, me dava uns esporros desse. Trabalhando na faculdade, fui 11 anos de professor universitário e tomava esporros desse. Trabalhei quatro anos com o Neymar, cara. Pai, que é... Amo. Amo esse cara. E com o Altamiro, amo. Os feedbacks os caras me davam, cara. Não é feedback pra quem é vitimista. Vou te contar uma história. Um dia eu tava fazendo... Eu era um cara... Eu era coordenador geral do Instituto Neymar. Braço direito dos caras. Confiança total. Os caras ficavam em Barcelona viajando o mundo e eu lá. Pô, era incrível. E um dia o Neymar, pai, chegou e falou Eu quero isso aqui, assim, assim, número de pessoas. Eu quero que a criançada venha assim e tal, tal, tal. Eu olhei pra ele e falei assim Não dá pra fazer isso. Aí ele olhou e falou assim Não dá porque não dá? Ou não dá porque você não consegue e tá dizendo pra mim que não dá? Miguel, aquilo pra mim, cara. Eu fiquei louco, cara. Eu falei... O cara me fez uma pergunta. Ele não fez uma afirmação. Outra vez eu tava defendendo minha tese de mestrado na USP. O meu professor na banca falou assim pra mim Joel, dá pra ver que você é um cara inteligente. Senão você não estaria aqui na USP, não teria passado. Mas aqui é a USP, velho. Você acha que você tá em Santos? Você entendeu? Pá! Eu falei, caraca, mano. O que é isso? E aí o Thiago vem. Isso é um desperdício. Tudo isso eu transformei. Eu tenho uma coisa que eu tenho pra... Eu tenho uma frase pra mim é Não anestesie o desconforto. Que é isso que você tá... Tá contando o que você faz. O cara te chama de desperdício. Você não anestesia. Você não coloca em outra coisa e tal. Você usa aquilo como combustível. É, eu uso. Como é que ensina isso pras outras pessoas? Cara, essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Bom, vamos lá. Eu não sei a resposta. Vou aqui contigo, tá? Tá bom. Vamos junto. Vamos nadando. Você sabe? Claro que você sabe. Só que você não respondeu ela ainda. Você vai fazer download em algum lugar ainda. Tá bom. Vamos buscar ela. Vamos nadando. Vamos navegar nela. Eu não sei se isso se ensina. Eu acho que isso se... instiga. É, tem uma coisa... Sabe? É o Leonardo da Vinci perguntando pra ele. Como que você fez a... Uma estátua lá que ele fez. Como é que é o nome da estátua dele? Pietá. Acho que é isso. Como é que você fez a Pietá? Ele falou. É muito simples. É só tirar tudo que não é Pietá. Né? Então... Ela já tava lá. Já tava lá. Então, é... Como é que faz pra tirar tudo que não é Pietá e deixar o... atiçado. Porque se você botar... Oxigênio nessa brasa é que já existe. Exato. Porque isso é a essência do ser humano. É. De ter vontade. De ter, né? Tipo, de ter uma fome de viver. Isso é fome de viver. O que me salvou em todas essas vezes foi o bril. Eu tenho uma frase. O bril salva. Foi bril. O cara... Tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Tem gente que tem vergonha. Eu odeio esporro. Mas eu mereço às vezes esporro. Então, quando ele vem, eu sinto vergonha dele. Aí eu falei... Caracas, meu. Que vacilo. E aí eu fico com raiva. E a raiva... Eu não sou aquele cara que fala assim... Não sinta raiva. Eu sinto raiva. Mas eu deposito a raiva nas atitudes positivas. Não nas pessoas. Porque se você deposita a raiva nas pessoas, você machuca. Você pode até matar uma pessoa. Eu não. Eu deposito nas coisas. Eu tenho um princípio filosófico de vida. Que é a autorresponsabilidade. Meu pai me ensinou isso muito forte. Desde moleque. Tem frase disso. Tem uma frase. Tatuada e tal. Então, meu pai sempre me ensinou isso. Como é que eu faço isso? Uma vez... Eu tenho uma história. Que foi... A gente tá em 2021? Há 10 anos eu tive o pior momento da minha vida. Foi o pior ano da minha vida. E foi o melhor ao mesmo tempo. Eu fui demitido. Eu tava 22 quilos mais gordo. Eu tava devendo 150 mil no banco. Eu tinha um relacionamento que acabou o meu relacionamento. E nasceu um nódulo cancerígeno na minha tiroide. Diagnosticado, maligno. E foi tudo ao mesmo tempo. E eu... Não por acaso, né? É. E eu tranquei meu mestrado. Foi uma zona. Você era um ex-nadador e engordou 20 quilos. 20 quilos e 22. E foi muito ruim. E aí... Era uma terça-feira. Eu recebi... Eu não tinha um centavo na carteira, amigão. Eu já tinha usado meu cheque especial. Eu já tinha usado três empréstimos. Eu tinha adiantado meu décimo terceiro. Era uma terça-feira. Eu tinha um carro financiado. Que eu comprei em 60 vezes. Só cagada. Mas muita vontade. Mas só fazia besteira. E... Era uma terça-feira. Eu tinha um quarto de gasolina. Não me lembro de hoje. E eu tinha certeza que eu ia vender meu carro. Mas não ia dar pra vender. Então eu ia entregar. Porque eu ia ter que pagar os juros. Porque ele tava financiado sem entrada. E um amigo meu me ligou. Eu ia receber... Um trabalho de personal trainer na sexta. Então de terça até quinta. Eu não tinha nada... Não tinha de onde tirar. E aí um amigo meu me ligou. Ele falou assim... João, vamos jantar. Porque talvez eu entre como secretário de esporte aqui em Santos. Eu gostaria muito, cara. De ouvir um pouco sobre o que você acredita. Teus ideias... Mas era um amigo que você não podia falar que você tava sem dinheiro. Não tinha como. Ele me chamou pra jantar pra comer um temaki. Hugo. Hugo Dupré. Amigão. Ex-nadador também. Aí eu falei... Vamos. Aí eu tinha uma namorada. E eu falei... Milena o nome dela. Eu falei... Milena. Presta o dinheiro. O Hugo me chamou pra jantar, cara. O Hugo me chamou pra jantar dela. E aí? Tu vai? Eu falei... Cara, eu não vou. Por quê? Eu não tenho dinheiro. Eu não vou. Eu não vou. Cara, não dá. Eu tenho que me apropriar da realidade. Não consigo. Mas você falou pra ele que ia. E eu falei pra ele que ia. E eu ia arrumar uma groselha, amigo. Eu ia falar... Ah, eu ia arrumar uma groselha. Eu ia arrumar uma groselha. Aí ele... Cara, ela arranca 50 reais da carteira dela. Falou assim... Vai sim. Você vai sim. Eu peguei aquele 50. Eu não queria ficar com aquilo na mão. E eu fui. É uma tangibilização da vergonha, né? Total. Eu sentei... Tem que pegar o dinheiro da namorada. E ele falou... Hugo! Aí o Hugo... E aí, Joel? Eu me chamo de nego. Ô, nego! Ô, quer um temaki? Falei... Pá, já comi, cara. Tá com sede? Eu falei... Não tô com sede. Não rolou nada. E ele comia e falava comigo aquele temaki de salmão, de creme cheese e cebolinha. Aquele cheiro. Ele comendo aquele salmão. Aquele negócio. Aquela casquinha. E aí... Eu tô com fome. Puta, cara. Acabei de comer. Acabei de comer. Acabei de comer. Acabei de comer. Ficamos umas três horas falando. Eu voltei até a casa dela. Peguei o 50. Bem na mão dela. E falei assim... Nunca mais em toda a minha vida eu vou passar por isso. Você ouviu, Milena? Ela assim... Meu Deus, o que aconteceu? Isso é vergonhoso, cara. Olha onde eu me meti. Ali, cara. Eu vivi... Ali foi bril. Eu vivi a dor. Eu não deixei ela passar. Eu fiquei com vergonha, cara. Por que eu me enfiei nisso aqui? Que merda que eu tô fazendo? E aí eu começo a rampar. Com relação à minha negligência financeira. Eu era um cara negligente com dinheiro. Não era um cara que ganhava pouco. Eu ganhava... Se eu ganhasse cinco, eu gastava oito. Se eu ganhasse oito, eu gastava quinze. Eu era esse cara. Mas foi a história do Temac. Então eu vivi. O negócio tocou a minha tripa. Eu não sei se isso se ensina, cara. Eu sei que me expor a uma situação que eu senti vergonha no limite me ajudou e me levantou. Não, mas você deu aqui o passo a passo já. Você não percebeu, talvez, mas... Conta aí, qual foi? Vergonha, raiva, atitude. Vergonha, raiva, atitude. Você sentiu vergonha, todo mundo sente. Ok. Raiva, alguns sentem, outros não. Outros, anestesia. Tem cara que não quer sentir raiva. Dá outro nome e tal. E aí não coloca a raiva no lugar que você coloca. É. Então deixa arder a raiva, deixa doer, deixa ficar a pé da vida. Mas usa... Porque raiva não é... Isso é uma coisa que eu aprendi com a Maura de Albanese. Que é... Vergonha e culpa. A culpa é um sentimento pouco útil. Uma emoção pouco útil. Que ela te coloca muito pra baixo. Vergonha mais culpa dá o quê? A raiva pode ser, se você souber usar, um fogo que te coloca pra frente. Que te faz agir. Quem tá com raiva age. Quem tá com culpa não age. Na maioria das vezes. Muito bom. Então é você ativar a raiva do jeito certo. Só que a minha raiva é assim, ó. Eu fico assim, ó. Igualzinho, você tá vendo. Beleza. Pegando fogo. Mas por dentro deve estar a brasa pura. Pura. E não falo. Eu não sou o cara... Eu não bato boca. Eu não bato na mesa. Eu fico assim, ó. Beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Por dentro, cara. Eu tô... Tem um temaki aí? Não, não, obrigado. Não, beleza. Por dentro eu tô maluco, maluco, maluco. E eu saio e aí eu tomo uma decisão. Pá, chega, fim. Acabou, acabou, acabou. Eu sou bom de... Eu sou radical. Eu sou um cara radical. Ou, na verdade, muitas pessoas poderiam se considerar radical. Eu chamo de decisão irreversível. Eu tomo decisão. Tipo o Michael Jordan. Quando eu tomo uma decisão, eu não volto mais atrás. Eu odeio a dúvida. Eu não consigo conviver com dúvida. É ruim pra mim. Eu não durmo. É... Me incomoda. Eu prefiro até tomar uma decisão e se for pra errar, que eu erre por minhas próprias convicções. Eu já tive decisões muito difíceis de tomar, que eu demorei muito pra tomar e foi difícil tomar e demorado e não sei se era... Eu vi você falando disso nesse período, assim, e eu não sei o quanto que ter acelerado seria melhor, mas faz sentido. E esse vergonha, raiva e atitude, acho que é uma coisa interessante. Vergonha, raiva e atitude. É, foi assim. Eu sinto aquilo, Miguel. Eu fico... Eu fico... Eu fico... Eu fico processando. Por que o cara me falou isso? Por que o cara no mestrado falou, Joel, você não tá em Santos? O que eu mostrei? O que aconteceu? Eu fico ali comigo. Eu fico ali. Cara, esses dias eu tive uma reflexão absurda, cara, comigo. Eu dei um treinamento, eu cheguei em casa, eu tava estranho, eu falei... Não tô bem, cara. E a galera bateu palma, foi do cacete, foi incrível. Eu falei, não tô bem. É que você é mais exigente que a sua, que a plateia. É, eu fiquei, cara, tem alguma coisa, não tá legal. Não tá legal. E aí... Eu fiquei ali, sozinho, matutando. Ia pra esteira. O que que é, Joel? O que que tá pegando? Porque a pergunta... Eu tenho uma frase, as perguntas nascem com a bunda na cadeira. A resposta é com ela fora. Se eu tô com dúvida, eu vou pra esteira. A esteira me responde. Ah, eu brinco que a minha empresa me paga pra andar e me paga pra correr, né? Isso mesmo. Porque eu penso muito melhor andando e correndo do que sentado. Pois é, cara. Eu vou pra esteira, eu começo lá. Quando há 45 minutos, começa a ter uns relâmpagos, uns lampejos de resposta. Continua na esteira, eu fico lá, fica aí. E o que que era? Porra, cara. Eu cheguei à conclusão que eu tava me achando. Eu tava com puta vaidade. Sozinho, cara, eu cheguei. Sério? Sozinho? Você é a esteira? No ápice. Ninguém me disse. Porque quando... Às vezes o cara reconhece quando ele tá lá embaixo, né? Sim. Ah, puta, eu caí porque eu tava me achando. É, eu tenho que ser... Controlar meu ego. Eu tava lá em cima, a galera batendo palma e tal. Aquele negócio máximo... Mas o que que você reparou, assim, por exemplo? Eu não... Eu tava estranho, eu tava com vazio. E eu falei, cara, será que eu... Por que que eu reagi assim? Por que que eu falei isso? Por que que eu mostrei o canino? Por que que minha testa naquela hora fez? Por quê? E eu fui pra casa esquisito. Meu corpo dando sinal. Tomei banho, pensei e tal. E eu descobri por quê... Não, eu descobri o que tava fazendo eu me achar. Uma frase. Qual foi a frase? Eu posso. Eu nunca mais... Eu jurei pra mim que nunca mais eu vou falar essa frase. Se eu falar uma... Eu tava com uma mania de falar uma coisa que tava... Ela é o disparo da minha... Do... Do... Arrogância. Da minha arrogância. Que era eu posso? Eu posso. Então, por exemplo... Eu tô no palco, sabe por que eu fiz tal coisa, gente? Porque eu posso. E olha a minha mão. Porque eu posso. Sabe por que eu falei tal coisa? Sabe por que eu comprei uma bike de não sei quantos mil reais, turma? Porque eu posso. Sabe por que eu falei? Porque eu posso. E aí, toda vez que eu falo eu posso, eu me perco. Eu me perco. É um gatilho pra perder a mão. Pra perder a mão. E aí, é uma linha tênue, cara. E como eu sou um comunicador, minha palavra é forte, ela levanta uma pessoa, mas ela derruba uma pessoa. E eu não tenho o direito de machucar ninguém, cara. E eu falei, eu não vou mais falar essa palavra. Ela tá disparando em mim. Só que eu fui sozinho, velho. Ela tá disparando em mim. Uma coisa. Sentei com a minha esposa assim e falei, ela, e aí amor, como é que foi? Cheguei à conclusão que eu tô me achando. Ela, que? Cheguei à conclusão que eu estou me achando. E nunca mais eu vou falar essa frase. E você não falar o eu posso, o que mais que você mudou pra você cuidar pra não se achar? Tem duas coisas. Eu vou te falar, antes de você falar, eu vou te falar. Tem uma pessoa que eu conheço até por você, que me falou, falou, ah, eu tô gostando menos do Joel agora e tal, não sei o quê. E aí eu falei, não, tipo, aí ela falou assim, eu acho que ele tá se achando. Eu falei, eu não tô achando não. Tipo, tem um tempo isso já e você nem sabe quem é, não. E aí eu falei, mas por que ele tá se achando? Mas não achei que ele tá se achando não. É que eu também falei pra ela brincando assim, eu tenho uma tolerância muito grande com gente que se acha. Eu me dou super bem em lugares que as pessoas se acham e tal. Mas talvez isso já tava transparecendo em outras pessoas e tava gerando, né? Porque você é o cara que bate no problema, mas não bate na pessoa. Sim. E eu posso, talvez, tava agredindo quem não pode, né? Me agrediu. Se me agrediu, imagina quantas pessoas eu agredi. Só que tem erro de estratégia e erro de intenção. Sim. Eu errei na estratégia, nunca errei na intenção. Minha intenção sempre foi contribuir. Erro técnico e erro moral. Exato, erro moral zero. Só que, cara, eu comecei a perceber isso. A sombra é muito forte, né, cara? Eu quero minha sombra guardada, mas eu quero olhar pra ela, tá? Sim, claro. Eu quero tá vendo ela. E tem força ali, né? Pô. Então eu falo, cara, se existe uma tendência a minha egocentricidade aparecer, eu tenho que controlar ela, meu. Tem que tá olhando pra ela. Eu tenho que tá olhando pra ela. E eu sei disso, eu reconheço isso. E é bom reconhecer isso. E aí eu, porra, eu fiquei nessa reflexão, porque quando eu falo, cara, eu falo forte, cara, eu falo convicto, eu falo firme, não erro, não gaguejo, linha mestra, e o cara, uau, olha, esse cara urge, meu. Sim. Só que às vezes, too much. Então foi uma coisa muito legal. Mas hoje você tá zen aqui. Total, cara. Hoje você tá sereno, tá leve, tipo, não tá na vibe de live, por exemplo. Cara, eu não... Tá uma live de conversa. Você já viu uma live minha, chinelento, já, né? Já vi várias, já. Eu não vejo de novo. Eu nunca vi reprise. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não gosto. Ah, é? Eu não gosto. Eu não gosto daquele cara. Eu não gosto daquele cara. Mas a audiência, naquele instante que tá ali, precisa daquele cara. É o cara que tá atacando a preguiça. Porque o cara que fica ali, ele fala, cara, olha que coisa. Por exemplo, eu soltei um Reels ontem, ou anteontem, que foi um Reels que deu 2 milhões de visualizações em 24 horas. Tipo, o Instagram entregou pra um monte de gente que não te segue. Porque a galera toma. Eu leio, eu não gosto dele. Sério? Eu não gosto. Então eu tenho salvação. Porque tem um monte de coisas que eu vejo, que eu gravei, que eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto. Às vezes eu tô muito empolgado. Mas é um arquétipo que eu... Presta atenção. Quando eu falo, presta atenção, os caras, ó... Eu não gosto, mas eu preciso. É igual o meu... Sabe aqueles gols que você não gosta? Não, ele serve, né? Você tá a serviço de alguma coisa que a pessoa faz de outro jeito há muito tempo. É, gostando. Não pode ser o cara... Ah, e aí? Vamos lá, gente boa, tal. Joelzão, gente boa. Não pode ser, né? E esse cara que eu não gosto, esse cara que eu não gosto, parece que em grande parte das vezes é o que mais contribui. Ó o meu cuidado pra falar, né? Parece que em grande parte das vezes, isso é o meu órgão controlado. Pra eu não falar, esse é o cara que... Entendeu? Esse é o cara que funciona pra todo mundo. Não, parece... No dia que você causou mais impacto, você tava esse cara menos gente boa, menos zen e mais comandante e mais bravo, vamos dizer assim. Bravo. Parece que alguém fez alguma coisa pra mim e ninguém fez nada. E aí o cara fala, melhor live! Eu falo, caraca, eu tô exausto, eu tô rouco, eu tô quente e ninguém me fez nada. É um celular. E eu fico pá, pá, pá. Eu pego uma metralhadora e sai atirando, Miguel. E aí uma pega no peito, vai pegando no coração de alguém. Eu dou muito exemplo. Aí o cara fica assim... Aí depois eu falo, pum, eu tô te falando isso porque eu gosto de você. Aí o cara, ufa. Eu desligo os caras, animal. Eu falo, cara, que porrada. Porque esse negócio de ser treinador, né? Você é treinador, eu sou treinador. De maneiras diferentes, públicos diferentes e objetivos diferentes. Tem uma coisa que é... Um dos desafios é a pessoa acreditar nela, né? Sim. Tipo, eu conversei com uma pessoa hoje que eu precisava dar uma bronca nela. Uma pessoa que trabalha pra mim. Numa empresa que eu sou sócio. Que era uma bronca, que a bronca era. Cara, cadê você? Você dá conta de fazer isso, 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 isso. E você não tá fazendo. Tipo, eu sei que você dá conta. Então era uma... Tipo, era uma coisa... E foi uma coisa curiosa de falar isso porque... Eu só tava chamando ele... O jeito caipira de falar, chamando na chincha. Chincha é o... Sim. O negócio que fica... Que gruda o laço no arreio. Aham. Chamar ele na chincha é... No sentido de... Cara... Seja você. Nada mais do que isso. E tinha... A minha bronca era eu acredito mais em você do que você tá acreditando ou parecendo que acredita. Sim. E, obviamente, ele ao escutar isso, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode espanar, escolher não acreditar e não... O negócio, ou ele pode falar, pô, peraí. É. Transformar. Pode... É... E eu nem fui tanto pro lado da vergonha como na sua autoavaliação. Você tem vergonha e depois tem raiva e depois tem atitude. Sim. Mas, talvez ele vai ter raiva de alguma forma disso. Eu espero, o meu desejo, a minha intenção é que tenha atitude positiva de falar, pô, vou me apropriar. De quem eu sou e da minha história, do que eu já fiz, do que eu acredito e vou fazer um negócio maior. Mas isso é interessante porque treinador, né? Tipo, você é um treinador que se propõe a treinar alta performance. Sim. A treinar o cara a ser capaz de ganhar contra outras pessoas que estão competindo. Sim. Até você fala bastante sobre isso, né? Que não é alto performance e alta performance, né? Sim. Tipo, o que mais que funciona pro Joel treinador ser capaz de extrair o melhor dos outros? Tem gente que não vai performar nem comigo... Nem sem migo. Nem sem migo e nem apesar de migo. Não vai. Tem um grupo de pessoas que... Você não é mágico, né? Eu não sou mágico. Tem um grupo de pessoas que, cara, se tiver comigo, performa. Tem um grupo que, se tiver ou não, performa. E se tem um grupo que tiver, não performa. Então é perfil. É perfil. Acho que o cara precisa encontrar um treinador que tenha perfil, assim. Você já sabe qual é o perfil que performa com você? É o perfil não vítima. Só isso? Só. Zero vítima. Porque você vai fazer o cara passar vergonha e você quer que ele transforme isso em raiva, em atitude. E não que ele, tipo, ah, é culpa de alguém e tal. Zero vítima. Eu joguei o teu bronco em mim, fiquei triste e fui embora. Zero vítima. Esse cara, zero vítima, vai dar certo comigo. Só isso que ele precisa ter. Só que é difícil, cara. Sim. Difícil pra caramba. Eu tenho um radar pra groselha, velho. Eu sou muito bom. A minha antena, ela vibra. Eu falo, oh, para. Isso é groselha. Não, mas, para, 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 para. Eu sou bom de ser... Eu sou péssimo em trocentas coisas, Miguel. Eu sou bom em 0,5% de coisa. Esse 0,5% de coisa... Se você falar uma coisa, eu vou entender... Eu sei a semântica inteira, assim, ó. A palavra, o que você disse, que horário... Eu presto atenção em você. Eu falo, você não disse isso. Não, mas eu quis dizer. Você quis dizer. Mas eu não disse isso. Não, mas é que eu achei que... Cara, para, para, para. Volta, volta, volta. Se apropria da realidade. Para dar desculpa. Para dar desculpa. Para dar desculpa. Fim, é isso? O que tu quer? Então, esse cara... O que você quer? Para dar desculpa agora. Fim, culpa é tua. Não, culpa é tua. Por exemplo. Minha esposa é minha sócia. E um dia, a gente... Tem uns três anos atrás, ela chegou pra mim e falou assim... Eu falei, a gente tem que fazer tal coisa pro cliente. Ah, não, porque o cliente... Eu falei, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa, pô. Mas o cliente não entendeu. A culpa é nossa. Não entendeu, porque a gente não explicou. Ah, eu não vou fazer hoje porque já acabou o horário do meu expediente. Ah, já acabou teu expediente? Ela vai adorar ver isso no episódio. Ah, acabou teu expediente? Tá bom, então. Ótimo. Então, amanhã você entra no horário... Se acabou o expediente, então amanhã entra no horário certo. Sacou? Você não entrou no horário do expediente e tá dizendo que acabou o expediente? Então, tudo bem. Amanhã entra no horário certo pra depois falar. Não tem escapatória. Cara, para. Não. Se apropria. Para. Zero. Se responsabiliza. Levanta a mão. Fiz cagada. Tô errado. Zera. É isso aqui. Qual é a causa disso? Por que eu tô repetindo esse padrão? Esse cara vai dar muito certo comigo. Quando eu comecei nessa área mesmo de desenvolvimento humano, eu comecei a modelar muitos treinadores de comportamento humano. E eu via que um assunto, Miguel, se falava muito. Crenças limitantes. Parecia que, eu não sei se eu tava no viés da confirmação, mas parecia que todos os programas que eu assistia ali iam. Falava de crença. Crença limitante. Crença limitante. E aí eu estudei crença limitante, modelo da mente. E eu dominei, cara. Eu falei, é assim que funciona? Vem por aqui? Como que ela entra? Como é que ela sai? Qual é o padrão? Quais são as... E eu sou professor? Eu tô em didática? Então eu explicava a crença limitante de uma maneira tão bem explicada que eu comecei a atrair, cara, uma multidão de pessoas que tinham crença limitante. E eu comecei a encher o saco. Porque eu odeio esse assunto. Odeio, velho. Eu falei, cara, lógico... Porque você acha que esse assunto é pouco importante? Não é. É porque eu não gosto dele. E eu não tenho paciência, porque eu nunca vivi assim. Eu não tenho empatia com o assunto. Eu nunca usei droga. Eu não sei o que é ser drogado. Eu nunca... Minha vida foi sempre assim. Joel, o seguinte. Esse ano, o que você quer? Ser campeão brasileiro. O planejamento é pra lá. É tudo pra frente. É daqui pra frente. Daqui pra frente. O lance da crença é revisitar o passado. Olhar a história do pai. E eu sei que isso é importante. É importante para um caramba. Muito importante. Mas não é pra mim. Não quero, pô. Aí eu cheguei na audiência e falei... A partir de hoje, eu não vou mais falar desse assunto. Quem estiver aqui e falar assim... Eu sou um cagalhão, bunda a bolinha... E quiser ir pra frente, fecha comigo. Quem não quiser, vai estudar com outro cara. Vai com outro cara. Porque eu sei que é importante. Tem uma galera que mexe com isso aí. Tem uma galera que... Não tá faltando. E os caras são bons, meu. Os caras são bons. Porque a galera vinha assim... Joel, eu descobri que eu tenho uma crença limitante com dinheiro. O que eu faço? Minha cabeça... Puta que pariu, cara. Onde você quer ir? Porra, velho. Vai resolver essa bagaça. Você descobriu? Sim. Então trata, resolve. Não vem me perguntar isso. E aí eu falei... Hum... Tá rolando uma desconexão aqui. Eu tô falando... Lógico, o cara vem. Eu falo direitinho, explico ao autor... Eu falei... Não vou mais falar desse assunto. Eu não falo mais desse assunto. Porque ele não retira de mim o meu melhor. E isso é porque eu... É pra onde você quer ir, né? É pra quem eu quero falar. Qual que é o Iron Man você quer correr. É isso aí. E ali eu fiz assim, ó. Foi ali que nasceu o Chinela. Foi ali que nasceu o Groselha. E aí uma turma fala... Cara, o Joel não. Too much. Os caras falam... O Joel sim. Esse é o cara. Eu falei... Então vamos. Vamos aqui. Vamos embora. É perfil. É o perfil. Caralho. E foi de uma raiva que eu senti. Eu falei... Ai, não aguento. Eu não suporto. Eu não quero falar. Para. Para de encher. Vocês estão enchendo o meu saco. Vai cuidar da tua vida. Sabe? Você responsabiliza você. Eu não sou teu pai. Como é... Cara, eu quero te treinar. Eu não quero te alisar. Essa é a minha história. É a minha escola, amigão. Cara, o treino é pra cacete, cara. Eu era exposto a situação de hora H umas 100 vezes por treino. Por treino. Por treino. Eu acho que eu já passei umas 500 mil vezes hora H. Compete. De novo. De novo. De novo. Só que eu e uma galera. Não tinha... Não tinha chororô. Sim. Sacou? Não tinha. O esporte não tem isso, né? Não tem. Chorou a corda. Bora. Bora, 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 bora. Perdeu. Piorou o tempo. Tem prova de revezamento. O cara precisa de você. Renovação rápida. E eu vivi 20 anos assim, cara. Eu treinei mil nadadores, velho. Mil. Eu tenho título até hoje como treinador. Então... Eu fiz um monte de campeão. Então... Imagina o meu jeitão. 20 anos. Aí eu chego na audiência. Você não vai treinar o nadador. Vamos trabalhar as suas crenças limitantes, né? Melhora a sua abraçada aí, né? Não existe isso. Cara, não existe. Isso... Eu acho que a coisa mais interessante que você falou pra mim até agora foi isso. Porque eu tô... A minha cabeça tá a mil aqui pensando em N coisas. Porque isso também tem a ver com posicionamento de trabalho. Com certeza. De mensagem do que você foca. Porque tem N assuntos pra você tratar infinitos. Sim. Dentro de alta performance. Por? Qual que é o assunto que você pode ser o número um em conteste? E aí tem N caminhos de coisas que vão precisar. Você vai precisar gostar pra cacete daquilo. Porque você vai precisar trabalhar muito naquilo. Ficar bom pra caramba naquilo. E aí você tá andando com uma galera que não é a sua galera. Isso. Porque você tá querendo... Pelo que eu tô entendendo, você tá querendo juntar no Instagram, nos seus cursos, nos seus treinamentos, a mesma vibe dos caras na piscina. Sim. Esse é o meu tesão. Que é querendo melhorar. Um meio que zoando o outro. Vou nadar mais que você. Você ficou pra trás. Ou você tá mole hoje. Acordou cansado. Não sei o quê. Vamos lá. E um puxando o outro e tal. Não tem chororô. Esse é o meu tesão. E você quer ter a piscina sem água. Eu quero esses caras. Eu quero cavalo de corrida. Eu quero cavalo de corrida. Eu acredito que cada pessoa é um cavalo de corrida. Eu acredito nisso, Miguel. De verdade. Eu acredito que todo mundo tem talento. Que é a minha filosofia de talento. Sim, sim, sim. Todo mundo tem a sua genialidade. Porra, cara. Encontra a tua genialidade e cai pra dentro. Tu é músico. Vamos pra cima. Mas não. Mas tu é músico. Mas tu fica lá assistente administrativo. Porra, para de ser cagalhão, velho. Vem pra cá. Ah, mas não dá dinheiro. Porra, cai pra dentro. Faz o solo. Faz a harmonia. Eu quero esse cara. Eu quero que o cara louco do que fala. Vamos. Porque eu vivi isso aí. Eu vivi, cara. E foi isso que me levou, que me trouxe e que me deu as coisas. Os atletas que eu treinei. Por exemplo. Eu tenho uma história com vários atletas. Mas tem um atleta. Cara, eu treinei a Ana Marcela. Eu fui técnico da Ana Marcela. Campeão olímpica. Agora de maratões aquáticas. Que legal. Eu fui professor de faculdade. Fui assistente técnico. Preparador físico. Porque ela treinava na mesma universidade que eu dava aula e fui nadador. Eu vi ela treinando. Era diferente. Mas, por exemplo. Um dia. Eu vou te contar uma história de 2007. Há 14 anos. Tinha um menino chamado Matheus Louro Neto. Ele tinha 13 anos. Ele era o melhor nadador de São Paulo. Melhor nadador do Brasil. Melhor nadador da América Latina. Quarto melhor do mundo. Meu atleta. E aí ele estava treinando, treinando. E ele não estava treinando na performance que eu acreditava que era de acordo com o resultado. Eu falei, velho. Vem cá. Vem cá, Matheus. Sai da piscina. O que foi? Presta atenção. Você é campeão brasileiro. Recruidista brasileiro. Você não está treinando como um cara desse. Eu não estou gostando do seu treinamento. E aí? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim. Eu sou competidor, cara. Eu sou competidor. Eu ouvi aquilo, Miguel. Eu gostei, cara. Porque eu sei que é isso. Ele falou. Eu sou competidor. Me cobra na competição. Eu falei. Tá bom. Calei. Sei lá. Quatro semanas. Calei. Ele chega na competição. Pá! Record de brasileiro. Vou falar o que para o cara? Entregou. Está tudo bem. Acabou. E ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ó. Pegava. Escrevia um tempo. Colocava no meu bolso. Eu vou fazer esse tempo. Não olha. Nadava. Sacou? Tirava. Falava. É o cara que ele fala assim. Não, pera. Tem bril. Tem bril. Eu olho. Eu falo. Eu entendo você. Eu entendo você. Porque eu era esse cara. Foi isso que me trouxe. Que me levou. Então eu quero saber quem são esses caras. Por isso que eu falo. Quem é cavalo de corrida aqui? Cavalo de corrida. Eu uso essa terminologia. Porque eu falo assim. Essa metáfora é muito boa, né? Tem a metáfora do Joe Hipólite para cavalo de corrida. Exato. Porque se você tem um cavalo de corrida, você daria que comida para ele, né? Que trato que você ia dar para ele e a gente está comendo tranqueira. Em 2007, eu mandei uma mensagem para um treinador gringo. Ele falou assim. Quem é o melhor treinador do mundo de natação? Aí ele respondeu. Não existe o melhor treinador do mundo. Existe aquele que tem os melhores cavalos de corrida. Ah. Aí eu falei. Sacou? Caraca, por quê? O Bob Bowman, que foi o treinador do Michael Phelps, você sabe quem foi o outro atleta que ele treinou? Quem? Nenhum. Ele treinou o Michael Phelps. Não precisa. Tipo o Tim Grover. Treinou o Michael Jordan, o Kobe Bryant. Lógico, ele retirou do cara o melhor do cara, mas ele pegou um cavalo de corrida. Então eu quero na internet saber quem é o cavalo de corrida. Eu não sei quem é. E eu estou garimpando. Mas ao mesmo tempo você tem muitas mensagens e você trata com muita gente que não fala para você, eu sou competidor, cobra meu tempo. Tenho. O cara ainda está no limbo ali. É o cara da auto, é o cara da auto performance. E como é que... Não, mas tem uma galera que se segue que também não tem nada de performance ainda, pelo menos. Sim. Como é que você traz esse cara, como é que você... O cara não é o crenças limitante, vitimismo e tal, mas está patinando. Sim. Como é que você traz ele para ele aflorar o cavalo de corrida que ele tem dentro dele? Eu nem sei se eu trago, cara. Mesmo assim, no detalhe, eu peço. Eu convoco. Mas eu não sei. Você só está selecionando cavalos de corrida bons. E aí quando você acha os cavalos bons, você fala, isso aqui eu dou conta de treinar ele para ele ser campeão mundial. Sim. E eu tenho uma coisa que eu preciso... Que eu sei que é uma falha minha, das inúmeras que eu tenho. Eu tenho pouca empatia. Com um cara que não é. Tipo, eu falando para você, eu sou incipinado, você está olhando para mim assim. Tipo, pô, Miguel, cala a boca, né? Eu estou ligado. Eu tenho pouca empatia. É, tipo, meu, pô, não enche o saco, né? Pode brincar quase cedo aí, não enche o saco. Sabe o TLA? Sabe o TLA? TLA. Que eu criei? Tocou, levantou água? Isso é uma groselha que eu criei. Como assim? Porque os caras me perguntam, como é que faz para acordar 5 horas da manhã? Minha cabeça, velho, acorda, não sai. Caralho. Só que eu falei, puta, eu estou na internet. Eu falei, quando tocar, levanta, tal. Olha só. Foi uma metodologia simples para uma turma, pode ajudar. Tocou, levantou água? É uma groselha. É muito interessante isso, né? É uma groselha. Porque você pegou uma coisa que é óbvia para você, aí você deu um nome, criou uma sigla. Para ajudar a turma, para facilitar. Tipo, faz a parada. Se você fizer isso, e é verdade, você se toca, você levanta e você lava o rosto. Você teve que ir até o banheiro, teve que ligar a água, lavar o rosto e tal. Se você voltar para a cama, você tem que ser muito vagabundo. Mas eu não faço telhão. Você não precisa. Tocou, eu... Tocou, tocou. Eu desço para a academia e saio correndo, cara. Não preciso disso. Eu acordo antes do meu despertador. Mas aí, essa minha falta... Não tem nem o T, não tem nem o T. Não tem nem o T. Essa minha falta de empatia fez eu voltar para o centro e falei, pô, cara, você fala com a maior galera, meu. Baixa a bola aí, Joel. Ajuda a turma. Então eu sei disso, eu reconheço. Eu reconheço. Não sou um cara perfeito. Eu sou um cara que... Eu sei que eu potencializo as pessoas. Eu sei, eu sei. Eu tenho essa capacidade de potencializar. Não, até que tem uma frase sua, que até na época que eu estava... Comecei a te conhecer, a frase do me treina, Joel. Isso, me treina. É, me treina, me treina. E eu estava nessa fase, demorou para eu arrumar um treinador efetivamente, mas era... Era isso, pô, eu quero o meu Tim Grover. Eu quero um cara que me faça dar o meu melhor, tipo, ser mais uma alavanca. Você falou do ambiente, né? Sim. Pô, eu ter um cara me esperando no Zoom 7,6 e treinar via Zoom é muito incrível. Porque não tem essa eu estou viajando. Cara, eu já treinei em tantos lugares diferentes. Sim. Nos lugares mais... E assim, o negócio é... Ah, não tem problema. O seu corpo é equipamento. Tipo, não tem... Tipo, descalço, de chinelo, de pênis. É, não tem espaço. Onde a gente faz aqui? Não, semana passada eu treinei dentro do quarto, num hotel em Botucatu. Sim. E tipo, o cara me matou via Zoom, entendeu? Tipo, mas dá para treinar via Zoom? Dá, ou se dá, pô. O cara me mata via Zoom, entendeu? Sim. É, é... Mas essa... Mas eu estou ouvindo você. Aqui tem coisa assim, eu não sei se você, para mim, está virando a chave de muita coisa aqui, de você encontrar qual que é o tema que você vai ser o dono dele mesmo. Sim. Então, crenças limitantes você modelou, estudou, sabia explicar e tal, mas atraiu o perfil que não tem a ver com você, você não tem um tesão por isso, você não tem empatia por isso, você não ia ser incrível tratando de crença limitante? Não. Zero. Com paciência. Com paciência. O meu tesão é o cara ser campeão, melhor. Melhor. O que é melhor? O meu tesão é botar as pessoas para competirem e eu descobrir quem é o medalha de ouro. Esse é o meu tesão. Vai ter que associar talento com treino e com ambiente. Velho, qual é o teu talento? Isso aqui se é fraco, não vai dar certo, não se enfia nessa enrascada. É mais ou menos assim, João, você é um cara corajoso? Eu sou. Você sai na mão com popó? É lógico que não. Sou idiota, pô. Agora, eu saio na porrada com popó dentro d'água. Vem pra água. Vem aqui, no nosso ambiente. Nesse ambiente. Então o cara, ele entra no ringue pra quê? Pra perder ou pra não perder? Cara, qual que é a parada que você pode fazer que você pode ser realmente o cara? Essa. Então só vem pra cá. Agora treina. E sai desse ambiente e vem pra esse ambiente. E fica aqui. O cara vai progredir, meu amigo. Ele vai melhorar, pô. E aí quando ele melhorar, ele fala, eu tô progredindo. E é meio que óbvio. Eu tenho uma frase que é, o campeão não se surpreende. Sim. O campeão não se surpreende. Você não vai ver o cara, ai meu Deus, eu fui campeão. Não tem isso, tem isso aqui. O cara faz isso aqui. Ana Marcela, que acabou de ser campeã olímpica, ela falou assim... Você já leu Relentless, né? Não, cara. Cara, isso aí é Relentless puro. Deixa eu ver, deixa eu... Isso é Relentless puro, cara. Relentless. Cara, isso é... Tipo, o cara que ele chama de cleaner, né? Sabe por que eu não fui pros Jogos Olímpicos? Por quê? Porque eu não acreditei. Você não acreditou? Hoje eu sei. Como nadador? É. Eu fingi que eu acreditei. Eu não acreditava. No fundo, eu não acreditei. Eu tô no meu segundo Jogos Olímpicos. Pra onde a raiva vai agora? A raiva de não ter ido pros Jogos Olímpicos? Cara, que pergunta animal. Porque hoje eu sei que eu não acreditei. Lá eu não sabia. Sim. Então zero raiva. Hoje eu sei. Eu tô no meu segundo Jogos Olímpicos. Qual é? Eu acredito que eu tenho capacidade de ser o melhor treinador do planeta Terra. Eu acredito nisso. E se eu não, eu não sei se eu vou ser, eu acredito que eu consigo. E se eu não fizer tudo pra ir pros meus segundos Jogos Olímpicos, aí vai dar ruim. Treinador de natação nos Jogos Olímpicos? Tony Robbins. Tony Robbins. Você um dia vai me ver no palco. Quando você me ver no palco, você vai falar assim, entendi o que o Jô me falou no Manderina. É o único lugar que ali eu me considero competidor com qualquer pessoa no planeta. Nível igual. Eu. Não importa o que os outros acham. Eu entro e falo, pode vir. Pode vir. Presença, ritmo, velocidade, didática, sensibilidade. Ninguém desvia o olho de mim. Só ali. Nas outras coisas, não só. Ali. Você vai falar assim, caracas, velho. Que isso, cara. Que isso, que isso. Ali é o meu negócio. Ali é a minha habilidade. Isso presencial ou online? Presencial. E o que você está fazendo pra fazer mais disso? Eu me dei 10 anos. Eu tenho 10 anos. Falar inglês fluente. Estar em programas no interior, fora do país. Botar o Joel pra outras marcas. Participar, palestrar inglês. É isso aí. Já estou nesse processo. Decisão única e reversível. Minha empresa tem que... Minha empresa, ela tem que... Serve pra empoderar isso. Ela tem que empoderar isso. Não estou fora. Eu sou sócio do Tiago, né? E do Bruno. E eles sabem. Eles acreditam. Sim. Eles falam, velho. Pra mim, você é o melhor do planeta Terra. Eu falo, então é isso. Empodera. Vou. E você? Porque, cara. Se eu estiver com 65 anos e fala... Putz, você pode... Não fui na segunda olimpíada. Não foi. Aí eu vou ficar louco. Hoje, eu olho meus vídeos nadando e falo, caraca, olha o meu perfil, olha o meu biotipo. Eu era esguio. Eu era forte. Olha a minha técnica. Eu fui bom, cara. Pra cacete. Caraca, mas eu não... Mas o que significa não acreditar? O que você não fez depois que você não acreditou que você devia ter feito se você tivesse acreditado? Animal, tua pergunta. Eu estou com 40 anos. Tá. Deixa eu voltar a 20. 2001. Tá. Eu ia chegar pro meu... 2001, eu estava fazendo pós-graduação em fisiologia do exercício, estagiando em educação física e nadando. Nadando pra cacete, Miguel. Eu ia fazer o seguinte. Não tinha dinheiro. Eu ia fazer assim. Vou parar a faculdade. Não vou estagiar. Ia sentar com o meu pai. Eu ia falar assim. Pai, tudo bem, pai dele? Sim. Eu preciso do senhor. O quê? Eu preciso que o senhor me invista em mim dois anos. Por quê? Porque eu vou embora pros Estados Unidos. Eu vou colocar tudo lá. Não é aqui. Não é essa piscina. Não é esse ambiente. Eu preciso treinar com pessoas que são melhores do que eu em tudo. E eu preciso ficar longe de ti. Eu preciso ficar longe da mãe. Eu preciso passar uma situação. Eu preciso de dois anos. Se eu me banca dois anos, eu não te garanto nada. Eu só te garanto meu 100%. Eu dou minha vida por isso, pai. Meu pai sabe o que vai falar? Vai lá. Vai, mano. Eu me emociono com essa porra, velho. Entendeu? Me emociona. Eu ia fazer isso. Mas eu não sabia. Só que hoje eu sei. Mas e você tem o pra... O Joel treinador... Você tem esse plano de... Entre aspas, ir pros Estados Unidos? Tenho. Eu tenho que estar lá. É lá, pô. Não, mas não de ir pros Estados Unidos. Metaforicamente. Tipo, o que é o... Sim. Passar perrengue dois anos nos Estados Unidos? Eu tenho. Eu tenho que estar de frente pro Tony Robbins. Eu fui pra um evento do Tony Robbins, em 2019. Eu pirei, cara. Com... O Robert Diltz, que é o cara que é o... Duas horas de palestra dele. O Robert Diltz, que é meu mentor, foi o primeiro treinador do Tony Robbins. O primeiro cara que colocou o Tony Robbins num palco. Miguel, eu olho o Tony Robbins, eu falo, onde eu posso ser melhor que ele? Sabe qual é a resposta? Em nenhum lugar. É isso que vem. Hoje? Hoje. Isso me move. Onde eu posso ser melhor que o Tony Robbins? Onde? Palco. Foda. Voz. Foda. Ritmo. Slide. Troca. Pá. Tira. Fala. Dente. Urgh. O cara... É óbvio. Ele faz isso. Ele masterizou isso. Ele não tem uma loja de roupa. Ele não tem um... Ele não mexe com um gado. Fagou? É óbvio. Ele faz isso há muito tempo. Ele faz... E ele... E eu fiquei... Cara, eu tinha três boxes de crossfit. Quando eu fui pra lá. Três. Eu entrei em Dallas. Eu, Carol Cantelli e Thiago Nigro. Você fez UPW? Eu fiz UPW. Entrei... Tinha um tapete preto. Eu falei... Por que meus eventos não tem tapete preto? Porque eu tenho três boxes de crossfit, mano. Porque se eu só tivesse evento, eu ia perceber esta parada. Sentei já com puto raiva. Aí o cara entra. Yes! Yes! Batendo as madeirinhas dele. Eu olhei... Onde eu posso ser melhor que ele? Mandei mensagem pra minha esposa. Na hora. Falei... É o seguinte. Tô voltando. Quando eu voltar, a gente vai vender os boxes de crossfit. Ela... O que aconteceu aí? Eu falei... Eu não vou chegar. Eu não tô nem perto dele. Por quê? Eu tô fazendo muita coisa. Tira tudo. Arranca tudo da minha frente. E palestra. Eu não quero mais fazer palestra pros outros. Não quero mais boxe de crossfit. Não quero mais nada. É só isso. E aí eu crio aquele negócio do banho de contraste no mar. Entendeu? Eu falei... Onde eu posso... Aí eu vi ele fazendo firewalk. O seu firewalk... Meu firewalk é o mar. A única chance é ali, tá? Que ninguém no mundo faz. E só eu faço. Pelo menos por enquanto. Sim. Mas o seu primeiro, você tem que cravar. Cravei. Porque tem um monte de gente que faz. Um monte de carinha que faz firewalker hoje. Um monte. Eu falei... Ah, firewalk. Mas é o firewalker. É o firewalker. Eu falei... Eu sou o banho de contraste no mar. Sou eu. Sou eu. E ali foi o momento que eu falei... Eu tenho chance. Eu tenho chance. Aí o que que eu fiz? A gente ia fazer o Aura H 2020. E aí teve o Covid. O que você cancelou? Cara, eu contratei o Guinness Book, pô. Pra bater o recorde de banho de contraste no mar. Ah, que legal. Já tá contratado. Ah, é? Aí o cara falou... Não tem a categoria. Eu falei... Cria. Sabe por quê? Porque tem uma frase naquele livro Posicionamento do All Rise. Se você não puder ser o primeiro da sua categoria, cria uma categoria pra você ser o primeiro. Eu falei... Cara, não tem essa categoria? Então vou criar. Pode criar. Aí o cara falou... Ah, mas tem que ter pelo menos 3 mil pessoas. Eu falei... Tá bom. Vou meter... Aí veio o meu lado... Porque assim... Ah, eu fico falando que eu sou o cara da alta performance. Como é que comprova isso? Você não me viu nadar. Sim. Eu tô te falando que eu fui nadador e você fala... Tá, mas... Eu nunca nem vi. Eu preciso de uma... Cada uma comprova. Eu falei... Então eu vou contratar o Guinness Book, vou bater o recorde do mundo e vou medalhar todo mundo. Eu ia comprar medalha pra todo mundo. Eu vou comprar. Todo mundo. Vocês participaram... Ah, medalha é uma âncora animal, né? Do cacete, cara. Então vocês vão participar do recorde mundial. Então esse... Eu tive que ter esse pensamento potencial. Eu já bati um recorde mundial do Guinness, sabia? É? É. Só que eu não ganhei medalha. Fui no evento em 2013... É plaquinha lá, né? Não, não. Participou. Em 2013, no evento do Chris Guilbault, aquele cara que escreveu o Startup de 100 dólares. A arte dos inquietos, que a tradução é ruim aqui. É a Art of Nonconformity. E ele fez no evento dele, que se chama World Domination Summit. Uau. Que é o encontro dos... Já me zoaram. Você vai no evento do encontro dos pinks. Pink Cérebros. Dominar o Mundo. Dominar o Mundo. Que é um evento para quem... O encontro de quem quer viver uma vida não convencional no mundo convencional. Ok. E aí ele falou, pô, o que dá para bater o recorde mundial no meu evento? Para entrar no Guinness. Aí ele viu que tinha um negócio, que tinha um recorde, que tinha 300 pessoas, cada um numa boia, num rio de mão dada. Aí ele falou, a gente consegue colocar 400 pessoas. Aí ele fez a parada e aí eu fui lá. É? Para estar no rio, em Portland, numa boia inflável, fazendo uma corrente humana com mais de 400 pessoas, cada um numa boia de mão dada, né? Fui lá, ajudei, bateu o recorde, molhei meu iPhone, queimei o iPhone. Mas foi divertido. Tem uma... E é legal isso. Era uma farra um dia antes do evento esse negócio. Sim. E ter o Guinness Book fez ficar muito mais legal. Então faça que é massa. É legal. Faça que é massa. Eu fui conversar com a minha esposa sobre o Guinness Book e ela falou, por que você quer isso? É ego? Aí eu pensei, né? Eu falei, cara, é porque a gente consegue. Não porque eu posso, mas que é possível. Porque é possível. Poxa, só pelo... Eu preciso fazer coisas que são possíveis e desafiadoras e diferentes. Ela, então vamos. E hoje, Miguel, eu vou testando algumas coisas pra ver se realmente eu quero aquelas, né? Essas coisas. Mas treinar pessoas, eu curto. Eu gosto. Eu acho que tira de mim o melhor de mim. E agora você explicando, assim, isso que você falou aqui, eu nunca vi você falando em outros lugares. Mas talvez você fale e eu não... Cara, tem várias coisas que eu só falei aqui. Mas o Hora H tem tudo a ver com isso. É, o Hora H é isso. Porque você não é um treinador, um salvador de crenças limitantes, né? Ou transforma um pangaré num cara médium. Sim. Eu pego cavalos de corrida que não sabem qual corrida eles sabem correr ainda e ajudo eles a ficarem o melhor no mundo naquela corrida que eles podem ser o número um. Pois é, eu acredito nisso, tá? Mas eu acredito com todas as minhas entranhas. Eu acredito que todo mundo tem um talento. Sim, todo mundo tem a sua genialidade. Eu falo, cara, você só precisa estar encaixado no trilho certo. Se você encaixar, você vai se ligar. E aí eu tenho que revisitar coisas do passado do cara, mas não é crença. Eu só falo assim, cara, lembra de uma coisa que você fazia com facilidade. Lembra de uma coisa que as pessoas valorizam que você aprende. Onde que as pessoas te elogiam? Os seus talentos. Pô, é lá, cara, eu não sei, sabe? Vai, vai, vai. Aí o cara fala, mas não é possível que isso seja o meu talento. É, cara. Mas é muito simples. É, cara. É simples pra você, né? É simples pra você. Pra você nadar deve ser fácil, né? Pô, cara. Eu tenho uma inteligência corporal... É... Muito acima da média. Muito acima da média. Muito. Maravilha. Eu tenho três habilidades. Ah. Que pode ter sido confundidas. Eu tenho uma inteligência corporal. Então eu nadei. Eu era bom nadando. Eu tenho uma inteligência musical. Ah, é? Muito. Eu tiro música de ouvido. Eu toco vários instrumentos. Eu canto som musical pra caramba. Também poderia me dar muito bem na música. Quase migrei... Você sabe que música é uma das coisas que usa. Eu sou péssimo em música. Uma das coisas que eu tenho interesse de, em algum momento, aprender mais. Que música é o que usa mais inteligências diferentes do seu cérebro. É? É. Movimento. Ritmo. O som. O som. Você fazer o som. Falar. Combinar. Coordenar. E tudo isso me ajudou no que eu faço hoje. Por exemplo, você vai no ORAH, você vai ver música. Você vai ver no palco. E música muda o estado mental, né? Total. E comunicação. Minha comunicação também é. Mas dos três, os três são muito bons. Não, muito bons não. Música é bom. Corpo é muito bom. Mas comunicação é o top. Eu falo, a pessoa presta atenção. Mas a musicalidade deve te ajudar. Muito. Eu sou um cara piadista rápido na música. Aí eu boto o corpo. Eu tenho velocidade. Dá aula na faculdade. Me deu piada. Me deu... Traquejo. Me deu traquejo. Me deu cancha. Então tudo isso me ajudou. E o tempo. Ser atleta. Porque assim, ser atleta me deu a disciplina. Ser professor me deu a metodologia. Ser empreendedor me deu a visão de negócios. Ser músico me deu a desenvoltura. Eu sou desenvolto, cara. Os caras putos. O Joel é muito engraçado. O Joel... Conviver com pessoas de múltiplas tribos me deu repertório. Eu tenho repertório pra caramba. De piada. De música. De filosofia. De sensibilidade. Tem um combinado de coisas que melhora a minha forma de comunicar. Né? Tem também a minha genética. Eu sou um cara alto. Minha voz é grossa. Sim. Eu tenho porte. Eu sei que isso ajuda. Eu não achava que isso ajudava. Mas eu falei, não, sim, ajuda. Complementa. Então, complementa pro seu cavalo de corrida. Porque eu olho o Tony com aqueles dois metros de altura. Ajuda. Eu fechei os olhos. Ele gritou. Eu falei, isso não é um homem. Isso é um leão. Release your power. Eu, caraca. Aí eu falei, mano. Como é que ganha dessa voz? Que voz é essa? Roca. Yes. Eu falava, onde eu vou ser melhor que esse cara? Só que eu vejo muitos, hoje, brasileiros que imitam até a palma. Sim, igualzinho. Eu falo, não, não posso imitar ele. Não tem como. Como que eu vou imitar um cara que ele mesmo se imita? Mas você foi meio com o Davi Golias ali, né? É. É, eu achei a brecha. Porque o Davi, ele não era o azarão. Sim. Você leu o Davi Golias do Malco? Porra. Primeiro capítulo, eu nunca vi. Eu nunca vi uma explicação tão maravilhosa sobre a história do Davi Golias como essa. Ele estava com um revólver. Ele estava com um revólver. Um revólver. Ele era craque de revólver. Ele estava com um revólver. No caso, era uma funda, mas era um revólver. Era um revólver. Então, você está querendo achar como que o Davi vai bater o Golias. O meu revólver é água. Interessante. O meu revólver é água. Joel, para a gente encerrar, eu gosto de terminar com duas coisas. Um desafio e uma mensagem. Um desafio é uma coisa que seja minimamente fora a zona de conforto. Mas tem que ser fora a zona de conforto, grande ou pequeno, que possa começar até sexta-feira da semana que vem, que a pessoa vai colocar em prática. Para a pessoa? Pode ser bom para ela. É, para quem está assistindo aqui. Qual é o desafio que você deixa para quem está vendo o Man in the Arena? Minimamente desconfortável? É, no mínimo, minimamente. Mas pode ser muito desconfortável também. Fique... Vou dar três coisas. Tá bom. Fique... 15 dias sem reclamar. Tá bom. De nada. Não reclame. Se esforce. 15 dias sem reclamar. Não repita nenhuma refeição. Como assim? Não repita. Sabe, comer... Só um prato, uma vez só. Não repita a refeição. 15 dias também? 15 dias também. Isso eu faço. E só beba água? Sem café, sem refrigerante, sem nada? Só água. E muita. 15 dias? 15 dias. Pode fazer. Essas duas aqui eu não faço. Não reclamar eu sou bom. Mas... E um desafio hardcore, pra quem já é cavalo de corrida? Tá. Escolha uma tarefa desafiadora e fique um ano nela e não desista. Tipo, aprender a tocar piano. Fala assim, vou aprender a tocar piano. Tá bom, vai. Fica um ano. Não para um ano. E daqui a um ano eu volto aqui. Isso é hardcore. Massa. Foi essa parada que eu fiz comigo com o Iron Man. Vou escolher a minha tarefa. O Iron Man já postergou duas vezes. Por causa do Covid. Duas vezes. Ah, você não foi... Você não deixou de ir nenhuma. Não foi? Não tá rolando. Não teve? Ele só tá empurrando. E eu... Vamos. Eu ia fazer agora... Que bom, né? E agora mais oito meses. Vamos. Depois não dá. Mais oito meses. Ele só tá empurrando. Eu falo... Você não falhou. Você não faltou no Iron Man. Não. Porque não teve. Não teve. Você caiu da bike, mas você não faltou. Quando eu caí da bike, eu falei... Putz, você lascou. Aí postergou. Eu falei... Opa, primeira postergada. Vamos nessa. Aí eu vim... Essa é agora, em novembro. Postergou de novo pra abril. Massa. E qual que é a mensagem? Uma mensagem pra turma? É. Mensagem que meu pai me falou horas antes de morrer. Desconte essa já? Eu acho que eu já ouvi, mas fala. Horas antes do meu pai morrer. Acho que eu já li você escrevendo sobre isso. Na maca de um hospital, magro, rim não funcionando, morrendo. Ele resolveu não dizer, filho, tô morrendo, filho, me ajuda, filho, te amo, filho, cuida da tua mãe, filho, chama a enfermeira. Ele levanta a mão e fala assim, filho, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém para os seus resultados. E eu tatuei isso aqui. Autoresponsabilidade do melhor jeito. É, não tem como eu, não tem como, cara, esse foi o legado que ele deixou, cara. Antes de morrer. Então ele não morreu, ele tá vivo. E se depender de mim, ele vai ficar vivo. Essa mensagem, né, vai ficar viva por muito tempo. E aqui é um canal disso. Foi o melhor podcast que eu participei, tá? Obrigado. Esse é o objetivo. Foi mal. Você me ensinou como fazer podcast. Agora você vai no meu. Tô aprendendo ainda. Muito bom, cara. Obrigado. Bom ter você aqui. Você me deu ideias incríveis aqui de coisas poderosas pra mim, sabia? Esse negócio do crença limitante. Eu tenho as minhas crenças limitantes. O que que são esses? Os assuntos que eu sou especialista, mas que não é o meu cavalo de corrida. Entendi. Sai dele. Pula desse cavalo. Exato. Nada a ver. Vaza. Muito bom. Obrigado, Joel Jota, no Man in the Arena. Incrível ter você aqui. Pô, foi um prazer. Valeu, galera. Demais. E mais.